Coluna de Diogo Esperante Na semana o mercado internacional continuou surfando na onda das declarações do Conselho Tripartite Sobre as quedas nas importações e possíveis disrupções na provedoria mundial da borracha natural devido aos surtos de doença na Ásia Contudo as aparências enganam A dita redução nas importações anunciada no canto de vitória do IRTC Na verdade ocorreu pela queda na importação de importantes países consumidores como Índia e China Ou seja, chega a ser piada o Conselho Tripartite se vangloriar e ter reduzido mais de 400 mil toneladas de exportações Quando na verdade o que houve foi uma redução do outro lado do balcão A forçação de barra com relação a Pestalo Chops também continua Mesmo apesar dos especialistas já terem advertido que a quebra na produção não será tão grande assim como está se alardeando O que essas declarações fazem é jogar com as expectativas do mercado futuro É aguardar para ver como se sairão os números do fechamento da produção e consumo Agora em outubro e novembro Principais meses do pico de safra da produção de borracha mundial Enquanto isso em sua reta final O cálculo da referência JAB10 segue firme para um leve aumento Turbinada Sobretudo pelo dólar que bateu 4,18 essa semana Segundo o maior valor desde a criação da moeda real Para fechar, destaque para a Sociedade Latinoamericana Tecnologia da Borracha A SLTC Que realizou nesta semana as Jornadas Latinoamericanas em Querétaro, no México O evento reuniu especialistas do mundo acadêmico, setor produtivo e indústria Para debater temas ligados à tecnologia da borracha O diretor executivo da PABOR, Diogo Esperante, quem vos fala Fez duas apresentações Uma sobre a variabilidade dos preços do mercado da borracha natural Durante curso de tecnologia de látex nas pré-jornadas E outra sobre a agregação de valor na cadeia produtiva da borracha natural Esta baseada em seu artigo publicado no site da PABOR Ao final, tive ainda a honra de ser nomeado o novo diretor do Comitê de Plantaciones da Sociedade Uma oportunidade para seguirmos contribuindo com a integração regional de nossos mercados Vem coisa boa por aí Diogo Esperante, diretor executivo da PABOR Direto de Querétaro, no México Para o jornal Campo Aberto Direto de Querétaro, no México